Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri, hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Bom dia, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. O presidente Michel Temer anunciou há pouco a criação de novos presídios federais e instalação de bloqueadores de celulares. As medidas surgiram depois de uma reunião do chamado Núcleo Institucional do Governo, que discutiu o massacre no Amazonas. O sistema penitenciário vive uma crise. Para especialistas, a solução para o sistema prisional passa por mudanças nas leis penais e nas políticas públicas que possam levar à diminuição dos presos. Na semana passada, Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados erguerem novas penitenciárias e modernizarem os atuais presídios com equipamentos de segurança. A criação de novas vagas já foi proposta através da privatização dos presídios. Em tempos de crescimento de população carcerária e superlotação de presídios, naturalmente ressurge a discussão acerca da privatização ou terceirização de presídios. E você, concorda com isso? É o canal Sinquete de hoje. Quer saber, para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkEcoNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai ao Supremo Tribunal Federal explicar o que o governo está fazendo para diminuir a lotação dos presídios. E presidente Michel Temer fala pela primeira vez do massacre em Manaus. Mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso. Susto no Rio de Janeiro, rompimento de tubulação de água inunda. E força da água foi tão grande que abriu uma cratera de 12 metros de largura no asfalto. Calorão em quase todo o país faz aumentar a venda de ventiladores. Mas para quem vive na região norte do país, a população já sofre com o frio, porque lá na região já começou o inverno amazônico. Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações sobre o massacre no presídio de Manaus. O presidente Michel Temer falou agora há pouco sobre a situação do sistema penitenciário do país. Ele afirmou que vão ser construídos mais cinco presídios federais com 200 a 250 vagas cada para lideranças de maior periculosidade. Esses novos presídios vão ter prédios distintos para os delitos de maior potencial ofensivo e outro para os de menor. Sobre as mortes no presídio de Manaus, Temer disse que o presídio era privatizado e que por isso não houve responsabilidade objetiva dos agentes federais. O presidente reafirmou a solidariedade aos parentes das vítimas do que ele chamou de acidente pavoroso de Manaus. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Não poucas vezes a União tem sido solicitada para dar apoio e amparo às questões de segurança nos estados federados. Veja que, dou aqui um exemplo muito recente, das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Não fosse a atuação das Forças Armadas, não fosse a atuação da Polícia Federal, não fosse a atuação da Força Nacional de Segurança e, mais ainda, não fosse uma verba substanciosa que nós também remetemos ao Rio de Janeiro. O próprio fenômeno das Olimpíadas corria risco. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com auxílio federal em todas essas questões. A necessidade imperiosa da União ingressar neste sistema de segurança. Ou seja, se a segurança, fundamentalmente, era de nível estadual, a preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional. Não basta nós ficarmos apenas em, digamos, diagnóstico do que aconteceu ou não aconteceu. É preciso agir, é preciso executar. E para agir e executar, eu quero, em primeiro lugar, invocar um preceito constitucional que nós fizemos inserir na Constituição de 88. É interessante quem vai lá aos direitos individuais verifica que o preso deve cumprir a pena de acordo em presídios, estabelecimentos distintos, expressão constitucional, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo. E nós sabemos que isso não tem sido cumprido. Portanto, está havendo permanentemente, por assim dizer, uma quase inconstitucionalidade em face do não cumprimento deste preceito. Em função disso, eu quero registrar que, já conversei com o ministro Alexandre, que nestas reuniões próximas que ele fizer, haverá uma determinação do Ministério da Justiça, pelo menos referente ao Plano Nacional de Segurança Pública, para que nos presídios que vierem a ser construídos os estados, e aqui falo entre parênteses, nós acabamos de destinar 1 bilhão e 200 e poucos milhões para a segurança pública, mas desta parte, cerca de 700, 800 e poucos milhões já destinados à construção de pelo menos um presídio por Estado brasileiro. Mas este presídio deverá ser construído fisicamente em prédios distintos. Um, para abrigar aqueles que praticam, como ressaltei, os delitos de maior potencial ofensivo. Outro, para abrigar aqueles que praticaram delitos de menor potencial ofensivo. Nós temos a intenção de construir, mais do que a intenção, nós levaremos adiante isto, a construção de mais cinco presídios federais para lideranças de alta periculosidade. Bom, e ainda sobre esse assunto, você vai ver agora que presos ligados a facções criminosas tiveram privilégios durante as festas de final de ano em Manaus. Foi depois das comemorações que eles começaram a rebelião, que terminou com 60 mortos. Segundo a empresa que administra o presídio, o governo estadual havia permitido que 1.200 presos pudessem receber ao menos um acompanhante no Natal e no Ano Novo e teria alertado sobre o perigo. O massacre era um fato anunciado, segundo o ministro da Justiça, que esteve em Manaus e disse que o governo do Estado sabia do risco da rebelião e poderia ter evitado a fuga dos quase 200 detentos. Há relatos de que a Secretaria da Segurança tinha informações de que poderia ocorrer uma fuga, estaria sendo planejada uma fuga entre o Natal e Ano Novo. Exatamente por isso, segundo as autoridades locais, foi reforçada a segurança do local e eles passaram a monitorar dia a dia. A maior crise do sistema prisional do Estado é por causa da disputa de duas facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas. 275 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava fechada desde outubro do ano passado e foi reativada para abrigar os detentos, que estão alojados até na capela e na enfermaria da unidade. É a melhor solução? Claro que não, mas é a única solução que tem agora. Então, eles estão seguros aí. Estão confortáveis? Claro que não. Não estão confortáveis, mas não estão sendo maltratados e não correm nenhum risco de vida aí. O Ministério Público do Amazonas contestou as transferências para o local, que não teria estrutura adequada para abrigar os presos e criou uma comissão para acompanhar a situação carcerária do Estado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi ao Supremo Tribunal Federal explicar o que o governo está fazendo para diminuir a lotação dos presídios. O país tem 650 mil presos. Carmen Lúcia ouviu do ministro da Justiça um panorama sobre a crise penitenciária no Amazonas. Ela embarca hoje para Manaus e se reúne com presidentes dos tribunais de justiça da região. A ministra também preside o Conselho Nacional de Justiça, que discute questões ligadas à execução penal e medidas sócio-educativas para o sistema prisional em todo o país. Alexandre de Moraes explicou que o governo federal trabalha em três frentes para diminuir a lotação dos presídios. O Brasil registra um déficit de 200 mil vagas. O ministro anunciou a liberação de 45 milhões de reais para os estados construírem 32 presídios com 1.200 vagas cada e mais 13 milhões para a compra de equipamentos como raios-x, scanners e bloqueadores de celulares. A entrada de armas e celulares foi considerada pelo ministro da Justiça como evidência de falha da empresa que administra o presídio de Manaus em regime de parceria público-privada. Alexandre de Moraes afirmou que as investigações serão concluídas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas evitou responsabilizar os governos estadual e federal pela matança. Se as armas entraram, houve falha na fiscalização daqueles que devem tomar conta da entrada do presídio. Se celulares entraram, também falha da administração do presídio. Não é possível estender essa responsabilidade para outras autoridades sem uma investigação. E ainda sobre a situação dos presídios, olha só essa história. Um bebedouro de água com 181 celulares foi apreendido na penitenciária central do estado em Cuiabá. Os celulares tinham sido plastificados e escondidos entre a espuma e a estrutura do bebedouro. A encomenda foi entregue por um motorista de caminhão. Os agentes penitenciários perceberam que o bebedouro tinha sinais de adulteração na estrutura. Eles retiraram a espuma e encontraram os celulares, além de carregadores e fones de ouvido. Agora a gente percebe um bebedouro, então, com vários celulares. Quantos outros equipamentos talvez não tenham recebido esse mesmo tipo de fiscalização e conseguiram entrar nos presídios para a gente ter essa situação de hoje? Inclusive com armas dentro, porque muitos presos, inclusive lá em Manaus, onde houve essa rebelião, esse massacre, tinham armas que inclusive conseguiam destruir as paredes das celas. Então é uma situação realmente muito complicada. Muito complicada, Marcela. E por isso, perguntamos para você na enquete do dia, você concorda com a privatização dos presídios? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag link Econews ou ainda mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo, 953071851. A gente espera a sua participação. O rompimento de uma tubulação de água inundou casas na zona oeste do Rio de Janeiro. A força da água foi tão grande que abriu uma cratera de 12 metros de largura no asfalto. A imagem é impressionante. Mostra a água jorrando a uma altura de aproximadamente 14 metros. Móis desespero. O registro foi feito por moradores que acordaram assustados. Parecia realmente um tsunami. Tsunami com muito vento, pedra voando, o barulho muito apavorante. O que parecia um enorme chafariz era o rompimento de uma tubulação em uma rua da zona oeste do Rio. Do alto dava para ver o tamanho do estrago. O rompimento da adutora abriu uma cratera de aproximadamente 12 metros. Vai de uma ponta a outra da rua. A força da água foi tão grande que destruiu carros que estavam estacionados aqui na calçada, como esse aqui, ó. Ficou completamente danificado. Pelo menos 15 casas foram atingidas. Nós ficamos desesperados. Minha mãe começou a passar mal, minha filha de seis aninhos. Mãe, eu não quero perder minha casa. Nas torneiras, nenhuma gota. O rompimento da tubulação também afetou a rede elétrica do bairro. Está tudo sem energia. A gente está com a luz da câmera só. Está todo mundo no escuro aqui. E se do lado de fora já estava difícil driblar o calor, dentro das casas, então, a situação era ainda pior. Não tem banho. Vamos ficar todos sujos. Morrendo de calor. Derretendo, ó. Para vocês verem. A concessionária de água e esgoto do Rio de Janeiro não informou a causa. Nem o tempo do vazamento. Mas, segundo especialistas, em apenas uma hora, esse volume de água seria suficiente para encher sete piscinas olímpicas. Uma das hipóteses para o rompimento é de que houve falta de manutenção. O nosso medo é que aquele cano ali, que ele não tenha uma manutenção boa, ele daqui a um tempo ele estore. Impressionante. E até agora foram retiradas 13 toneladas de lama das ruas. Em nota, a concessionária de água e esgoto informou que trabalha para reparar a tubulação e levantar os danos provocados. Até o momento, a CEDAI não informou a causa do rompimento da adutora. Agora um alerta. Metade da população na cidade do Rio de Janeiro pode contrair chikungunya ainda nesse verão. O alerta é de cientistas da Fundação Fiocruz. É, Marcelo. A doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue e da zika pode deixar o paciente com dores fortes durante anos. Uma doença que Sandro dificilmente vai esquecer. Eu ficava só deitado, porque quando eu levantava eu tinha uma dor enorme no corpo. Por quatro meses ele sofreu com os sintomas da chikungunya, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As autoridades estão em alerta para o risco de uma epidemia durante o verão no Rio. Se você imaginar que no Rio de Janeiro nós somos 6 milhões e 500 mil pessoas. 50% seriam 3 milhões aproximadamente de pessoas com essa doença. A ciência explica que o vírus da chikungunya é considerado novo e por isso tende a se alastrar mais rapidamente. Ao contrário da dengue e da zika, que já circulam pelo país há pelo menos quatro anos. Especialistas alertam para a dificuldade no diagnóstico preciso das doenças. As três causam febre, conjuntivite, gânglios no corpo e pintas vermelhas. A dengue continua sendo a que mais mata, enquanto que a zika é a mais perigosa para as grávidas, por causa do risco de microcefalia. A chikungunya ataca as articulações, debilita a pessoa e as dores podem durar anos. Na Rocinha, maior comunidade do Rio de Janeiro, a situação é alarmante. De acordo com a Secretaria de Saúde, um levantamento mostrou que 100% dos ovos colocados pelo Aedes aegypti viraram mosquitos na região. Os técnicos aplicam larvicidas nos vasos de planta e chamam atenção para o acúmulo de água atrás das geladeiras. Uma força-tarefa para evitar ao máximo a proliferação do mosquito e os riscos da epidemia de chikungunya. A pessoa contaminada com a chikungunya, ela pode visitar as unidades de saúde durante dois anos com dor crônica. Eu acho que a prefeitura tem que trabalhar junto com o Estado para a gente melhorar. E cientistas ficaram animados com os resultados de uma nova vacina contra a malária testada em humanos. O novo medicamento usa o parasita da malária geneticamente modificado e enfraquecido. Assim, os parasitas não conseguem se reproduzir e ao mesmo tempo estimulam uma resposta do sistema imunológico. A malária é transmitida pela picada de mosquitos e atinge primeiro o fígado e depois o sangue. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Bantucci. Bom dia, Fabiana. Autoridades de segurança do Paraná identificaram o que motivou a rebelião em Manaus. Identificaram, sim. Marcela, bom dia para você. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos. Olha, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná afirma que essa briga entre as duas principais facções criminosas que atuam no país foi identificada há pelo menos quatro meses pelo Departamento de Inteligência aqui do Estado. E também a Secretaria afirma aí que os outros estados já haviam sido alertados. Essa disputa é apontada como motivação do massacre que aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Mensagens em bilhetes de papel apreendidos nas penitenciárias, em alguns casos repassados por familiares e advogados nas visitas. Foi assim que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná identificou o racha entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho. Para chegar na resposta, primeiro foi implantado um sistema de inteligência em 2011, com a participação de diversos agentes de segurança. Após o cruzamento de dados, com as mensagens apreendidas em outubro de 2016, foi descoberto que as duas facções estavam em um conflito por território. Uma das principais formas de atuação, de comunicação do crime organizado dentro das unidades prisionais são esses documentos, são papéis, pequenos papéis que ficam escondidos na posse de visitas e, infelizmente, até de alguns advogados, em que essas ordens são transmitidas através de papéis que rodam as celas em pessoas, na mão de pessoas específicas. Então, desde que nós temos a informação e temos o controle de quem seriam aqueles presos que teriam, eventualmente, alguma participação efetiva dentro de uma organização criminosa, nós passamos a ter uma vigilância muito maior naquela cela, fazer uma revista com mais frequência na cela daquele preso, vigiar as visitas relativas àquele preso e passamos a aprender documentos, então, de transmissão de ordens. Foi dessa forma, uma dessas formas, uma das formas de aqui ganhar conhecimento, essa foi uma das que foi utilizada a partir do novembro do ano passado, em que nós constatamos, então, de que dentro da organização criminosa, primeiro comando da capital, havia sido repassada uma determinação do seu comando fora do Estado do Paraná, para que seus integrantes, então, estabelecessem uma animosidade com integrantes de outras facções. Para a Secretaria de Segurança, a descoberta do Racha tem ligação, sim, com o massacre no presídio em Manaus, que terminou com mais de 50 mortos, mas que é difícil prever que um episódio como este ocorra. Para evitar que o mesmo se repita no Paraná, lideranças das facções foram isoladas e a revista nas visitas também foi reforçada. Nós constatamos que havia sido transmitido uma ordem em relação a uma facção A, para se contrapor à facção B, e tomamos várias medidas preventivas. Aumentamos a quantidade de revista, transferimos presos para locais seguros, desarticulamos pontos de possível coordenação operacional para propiciar um motim, ou seja, tomamos medidas preventivas. Segundo o Departamento Penitenciário do Estado, hoje a população carcerária nas penitenciárias está controlada, com 20 mil detentos para 20 mil vagas. O problema está nas delegacias, com 9 mil presos para 4 mil vagas. Segundo o Estado, novos presídios devem ser construídos até o fim de 2018, pelo menos 9, e também com a ampliação de 5 penitenciárias. Queremos gerar mais vagas, retirar presos de delegacia de polícia, essa é uma prioridade estabelecida pelo governo do Estado, e uma necessidade do ponto de vista jurídico e humano, porque as condições em que os presos estão dentro das delegacias de polícia são muito aquém do mínimo exigível em termos de direitos humanos. Então, nós precisamos mudar isto radicalmente. Isso depende de geração de vagas. Por isso, estamos na iminência de, em dois anos, construirmos mais 8 mil vagas, a fim de atender a esta demanda que a própria Polícia Civil tem. E agora o assunto é Lava Jato. A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira, o ex-gerente-geral da refinaria Abreu e Lima, que fica em Pernambuco. Glauco Legate foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também foram indiciados Chinko Nakandakari, operador financeiro da Galvão Engenharia, e Erton Medeiros da Fonseca, que era diretor da empresa. De acordo com o indiciamento, Legate recebeu vantagens indevidas para obter benefícios em contratos da refinaria. Em depoimento, o operador financeiro da Galvão Engenharia afirmou que pagou 400 mil reais a Legate e que os pagamentos continuaram mesmo após o início da Operação Lava Jato. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcella e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, Fabiana. Obrigada. Bom trabalho para você. Bom, e pelo menos 40 casais de noivos foram vítimas de um calote no Distrito Federal. Eles contrataram uma empresa de decoração que fechou as portas de um dia para o outro. O casamento é um sonho. Depois de 10 anos, Tatiana pagou 3 mil reais à vista para a empresa responsável pela festa. O problema é que de uma hora para a outra a empresa fechou as portas e deixou Tatiana na mão. E eu vi a postagem dele, dizendo que a empresa estava fechada, tá? E dizendo que ela não ia poder dar continuidade a contrato nenhum. Larissa e Fábio também caíram no golpe. O prejuízo, 15 mil reais. Fui pega de surpresa e a gente não consegue contato. Então, não tem muito que a gente possa fazer agora. Talita é outra vítima. Gastou 3 mil reais e pagou à vista. E olha que ela só fechou o contrato depois de muitas indicações. A gente precisa fechar os contratos com antecedência. Então, por isso que a gente faz esses contratos antes, para que não chegue na véspera do casamento e não tenha outro fornecedor. Então, agora é acreditar em outro fornecedor. É difícil ter confiança. Até agora, mais de 40 noivas teriam caído no golpe. O prejuízo chega aos 120 mil reais. Os donos da empresa Flores em Festa não quiseram gravar entrevista, mas divulgaram uma mensagem pela internet informando que fecharam por causa de problemas financeiros e que não vão conseguir cumprir os contratos com os clientes. O escritório da empresa funcionava neste prédio em Taguatinga, cidade a 20 quilômetros de Brasília. Na capital federal, esse tipo de golpe em noivas tem sido frequente. Em 2015, um dos maiores calotes já registrados envolveu o decorador de casamento Neto Galvão. Segundo a polícia, ele deixou mais de 100 noivas na mão e fugiu para a França. Hoje, ele responde na justiça por estelionato. Segundo a polícia, teria pego mais de um milhão e meio de reais das noivas. Este advogado especialista em direito do consumidor explica como se prevenir para não cair nesse tipo de golpe. Podem fazer pesquisas nas redes sociais, nos mecanismos de busca, alguma coisa que envolva uma pesquisa mais aperfeiçoada. Pode, por exemplo, nos sites dos tribunais de cada estado, jogar o CNPJ ou o nome da empresa e verificar se tem alguma ação judicial contra essa empresa. Depois de esperar mais de 40 dias por uma vaga em um hospital, uma vendedora diagnosticada com um tumor não resistiu. É, Marcela, desde que soube da doença, a mulher só queria ser atendida por um médico especialista. Mas morreu em uma unidade de saúde que não tinha um neurocirurgião e ainda estava em condições precárias. O câncer na cabeça causou um AVC e, às 5h30 da manhã desta quarta-feira, dona Vanuzi, de 48 anos, não resistiu. Poliana, a filha mais velha, sabia que seria difícil salvar a mãe. Mesmo assim, está revoltada. Se ali não tinha recurso, por que que segurou ela tanto e agora ela morreu? Agora pode ficar com todo mundo, com o hospital, com o dinheiro da gente. Fica com tudo pra eles, caramba. O que está ali não vai pagar dinheiro, nenhum vai pagar a vida da minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira, a vida inteira, pra dar dinheiro pra esse povo aí, pra chegar na hora dela ser pelo menos bem tratada, ela não foi. O motivo da dor, segundo os parentes, é o tipo de atendimento médico que dona Vanuzi recebeu nos últimos dias de vida. No dia 20 de novembro, a vendedora passou mal e foi levada para o Hospital Planalto, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a família, os médicos desconfiavam que poderia ser um câncer. Mas como não havia um especialista no hospital, o diagnóstico exato teria sido dado por um neurologista de outro hospital, 32 dias depois. Quando recebeu a notícia, Poliana tentou uma transferência para que a mãe recebesse tratamento adequado. Mas a vaga não saiu. Eu já sabia que ela ia morrer. Eu não queria que ela morresse desse jeito, sem pelo menos uma transferência para um hospital que fosse digno do tratamento que ela estava. Na época, a nossa equipe mostrou as condições do Hospital Planalto. Com uma câmera escondida, foi possível flagrar macas espalhadas pelos corredores, paredes sujas e com a pintura descascando. Havia também objetos enferrujados. Nos quartos, nenhum ventilador ou ar-condicionado. Para aguentar o calor, uma das pacientes levou um ventilador de casa. Esse ventiladorzinho é seu ou é do hospital? É meu. É teu? Aqui precisa trazer, né? Porque está um calor danado aqui dentro. Para a família, a morte de Dona Vanuzi não significa o fim de uma luta. Os parentes querem agora entrar com um processo na justiça, denunciando o tipo de atendimento que ela recebeu nos últimos dias de vida. Eu não vou deixar passar. Vou pôr minha cara para bater sim, tá? Mesmo que eu perca, não sei, mas eu vou até o fim. O último emprego de Dona Vanuzi foi como vendedora. Mas ela chegou a fazer muito mais do que isso para criar as duas filhas sozinhas. Eu lembro que era pequena, ela vendia churrasquinho, que até o apelido dela é churrasquinho. Vendia de tudo. Fazia faxina na casa dos outros. Saía de sol a sol, chuva a chuva. Poliana, de 24 anos, e Graziele, de 21, estão grávidas. Conhecer os netos era o sonho de Dona Vanuzi. Ela via minha barriga no hospital, daí ela passava a mão assim, sabe? Eu falava, mãe, a neném aqui dela fazia aquela cara assim, sabe? Porque ela estava muito feliz com tudo, mas o final foi esse, né? Para você ver. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes a seguir. Participe da enquete do dia e responda. Você concorda com a privatização dos presídios? E ainda, quatro de cada cinco ambulâncias que circulam por São Paulo são clandestinas e colocam pacientes em risco. A gente mostra esse e outros destaques já, já. 11 horas e 47 minutos, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta com mais um caso de violência. Um policial militar morreu durante uma tentativa de assalto a uma joalheria no Rio de Janeiro. Os bandidos fugiram e um casal que passava pelo local também foi baleado. Esses vídeos mostram a movimentação na rua logo após o crime. Nesta outra imagem, um casal que foi baleado está sentado no chão à espera de socorro dentro de uma galeria. Ele também está contigo. Contigo no polícia. Já está vindo aí, já está vindo aí, já está vindo aí, já está vindo. A tentativa de assalto aconteceu numa joalheria localizada neste shopping, na Tijuca. O policial baleado foi identificado como Jefferson Cruz Pedra, de 37 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a polícia, pelo menos quatro suspeitos tentaram roubar a joalheria, armados com pistolas e fuzis. Os criminosos estavam em duas motos. O PM que estava de folga teria reagido, começando aí uma troca de tiros. Os bandidos fugiram. Jefferson já é o quinto policial morto só neste ano. Os dois feridos já receberam alta. Agentes da divisão de homicídios investigam o caso e fizeram uma perícia no local. Câmeras de segurança podem ter registrado o crime. Em abril de 2015, Silvia Maria da Costa, de 49 anos, morreu próximo à mesma joalheria. Um policial civil que estava de folga viu um roubo e reagiu. Houve intensa troca de tiros e a mulher acabou baleada. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E agora análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O Brasil é o único país no mundo onde quase todos os dias ladrões explodem bancos e caixas eletrônicos. O Brasil é um dos principais países no mundo envolvidos em acidentes com vítimas fatais no trânsito. O Brasil está caminhando também para ser um dos países envolvidos no mundo todo em corrupção, com muita gente presa. E o Brasil também está na lista do topo de onde os criminosos mais matam e ferem policiais no mundo. No ano passado, em todo o país, quase 300 policiais militares e civis foram mortos por criminosos. Mais de 3 mil foram baleados, ficaram feridos. Este ano, 5 policiais militares já foram mortos no Rio de Janeiro e um ex-policial foi morto em São Paulo. Os criminosos matam, viram as costas, vão embora e nada acontece. Nos Estados Unidos, aquele envolvido na morte de um policial tem ou prisão perpétua decretada ou tem pena duplicada. Se for condenada a 30, tem 60 anos por causa da morte de um policial. Hora de mudar, hora de fazer com que os policiais sejam mais respeitados. Porque tem uma minoria da própria polícia que não se faz respeitar, mas a grande maioria deve ser respeitada porque faz seu trabalho direito. E hoje, combater a criminalidade e a violência no Brasil é muito difícil. Por isso, há necessidade de que as leis sejam modificadas. Quem sabe, em 2017, nós tenhamos as nossas leis envolvidas nas leis de execuções criminais, nosso código penal todo modificado, para que possamos ter um pouco mais de tranquilidade. Um torcedor do Corinthians, procurado pela justiça, foi preso pela segunda vez em São Paulo. Ele é suspeito de envolvimento em brigas de torcidas que terminaram em morte. Leandro Silva de Oliveira foi levado para exames no Instituto Médico Legal durante a noite. Foragido, ele passeava com este carro pela Zona Leste de São Paulo, quando foi preso. Recebemos no batalhão hoje uma denúncia anônima, informando que ele estaria circulando aqui na região da Vila Alpina e que ele se encontrava procurado pela justiça. Leandro estava na torcida do Corinthians, na Bolívia, quando um rojão disparado por um brasileiro matou o garoto Kevin Spada em 2013. Depois de voltar ao país, ele se envolveu em outra confusão. Segundo a investigação, Leandro Silva de Oliveira, que é integrante da torcida do Corinthians, participou do ataque a torcedores do Palmeiras em abril do ano passado. Num mesmo fim de semana, várias brigas de torcidas foram registradas e uma pessoa morreu aqui na Zona Leste de São Paulo. Corintianos e palmeirenses se enfrentaram até com rojões dentro de uma estação do metrô. Além de Leandro, outros 27 homens foram investigados. Por causa dos confrontos, a pedido do Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol proibiu a entrada de duas torcidas em clássicos paulistas no ano passado. Em dezembro, foram divulgados áudios em redes sociais em que supostos líderes da principal facção criminosa que agem em São Paulo ameaçavam matar chefes das torcidas organizadas caso alguma nova briga acontecesse. As quatro torcidas de São Paulo. Em São Paulo nenhum, interior, onde for, não pode haver briga, nem morte, nem nada. Ordem do Marcola. As gravações estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas até agora não se sabe se a ordem partiu mesmo da facção. Bom, quando a gente pede uma ambulância, a gente pensa que é aquele veículo mais seguro pra fazer o transporte de urgência. Olhem só que dado alarmante. Quatro de cada cinco ambulâncias que circulam por São Paulo são clandestinas e colocam pacientes em risco. Pois é, empresas oferecem serviços de remoção a preços baixos, mas economizar nesses casos pode custar a vida. Uma família que sofreu as consequências da irresponsabilidade no transporte de pacientes. Pra mim acabou com a minha vida. Acordo chorando, eu fico mais dentro de casa, vou ali na rua, volto. César e Vanessa já tinham o Arthur, de três anos. Em novembro, ela deu à luz um casal de gêmeos. Nasceram com saúde. Mas uma complicação no parto obrigou Vanessa a passar por uma cirurgia. Ela teve que ser removida da maternidade para um hospital com UTI, no ABC Paulista. César conta que o médico não possuía registro no CRM. E a ambulância não tinha equipamentos adequados. Como é que a ambulância sai sem oxigênio no... Tinha o cilindro e não tinha oxigênio? Não, tinha oxigênio. Segundo a Polícia Civil, o profissional que estava na ambulância era formado em medicina na Bolívia. O diploma não havia sido validado no Brasil. Graziane Soares Pereira confessou que não tinha mesmo registro no Conselho Regional de Medicina e que usava carimbo com informações falsas. No Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a Sérgio Remoções não possui registro. Na Grande São Paulo, ambulâncias clandestinas circulam livremente, à margem da fiscalização. A associação que representa os serviços de ambulância diz que de 85 empresas que atuam em São Paulo, menos de 20% estão dentro da lei. Esta aqui é uma ambulância para remoções básicas de uma empresa que trabalha completamente dentro da lei. Uma remoção paga pelo particular vai custar em torno de 300 reais. Já as ambulâncias clandestinas cobram 90, 100 reais. Só que a economia pode custar caro na hora de uma emergência. Onde que seria o lugar para fiscalizar? Hospitais, portas de hospitais. Se for na porta de um hospital, vai ficar claro que tem muito clandestino trabalhando. Com certeza, vão pegar muitos clandestinos. A Sérgio Remoções, empresa que fez o transporte de Vanessa, ficou fechada por alguns dias, mas já voltou a funcionar, oferecendo preços atraentes. O profissional que estava na ambulância com Vanessa continua preso. É acusado de exercício ilegal da profissão e falsa identidade. Segundo a Polícia Civil, o dono da Sérgio Remoções também foi indiciado por homicídio, mas responde em liberdade. Ele foi procurado por nossa produção, por telefone, e reagiu com irritação. Já começa errado por aí, sem foto médico. A Secretaria de Saúde de São Paulo disse que a responsabilidade de fiscalizar as ambulâncias é da coordenação de vigilância em saúde de cada município e que não existe um funcionário para controlar os veículos nas ruas. Já a Coordenação de Vigilância em Saúde de São Paulo respondeu que faz inspeções quando existe alguma denúncia e que as infrações podem resultar em advertência e multa. Mas cabe também a reflexão aqui para a gente, quando as pessoas precisam de um atendimento de emergência, às vezes ligam, por exemplo, para o SAMU. A fila de espera é muito grande. Dependendo então do caso, as pessoas acabam recorrendo a um serviço mais acessível, sem saber dos riscos que estão envolvidos ali naquela situação. É muito difícil. Exatamente. Não é nem por uma economia, é por uma necessidade. O Link Recoa News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio dia em ponto pelo horário brasileiro de verão. Link Recoa News de volta. Boa tarde a você que nos acompanha. De volta com a sua participação, a gente volta a falar sobre o massacre que aconteceu no complexo penitenciário em Manaus, que eclodiu numa crise penitenciária em todo o país. Diante disso, muitas discussões a respeito, inclusive, da privatização de presídios. Então, a gente pergunta para você se você concorda com a privatização ou mesmo a terceirização de presídios. Para votar, é só usar a hashtag Link Recoa News ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, o 11953071851. E tem bastante participação chegando sobre esse tema, né, Lídia? É verdade, Marcela. Vamos à tela conhecer a opinião que chega agora da Idália, lá de Minas Gerais. Sim, concordo. Acredito que em algum lugar do mundo haja alguém capaz de liderar um presídio, proporcionando melhorias como reintegração de programas sociais, direcionando o preso à vida normal na sociedade. Obrigada, Idália. O Douglas, de São Paulo Capital, diz o seguinte. Não concordo. Sei que a polícia está contaminada, mas a privatização facilita a extorsão e a propina. O Estado tem que garantir a segurança. A opinião registrada do Douglas. O Claudemir, de Araraquara, interior de São Paulo, compartilha o seguinte. Concordo, sim. Quem sabe com o comando da iniciativa privada, visando lucros, possa se dar um jeito nessa situação caótica no sistema carcerário. Obrigada, Claudemir. Agora, a opinião da Delcide, Franca, São Paulo. Não concordo, pois se o governo fiscalizando, já ficamos vulneráveis, quem dirá com o sistema privado. Se isso acontecer, o comércio dentro dos presídios vai aumentar e muito. Tudo terá um preço. Opinião registrada da Delcide. Valeu. Tem agora a participação do Celso, de Guararape, São Paulo. Sim, e também concordo com o fim do pagamento de salário para a família do preso. Acho que este dinheiro deveria ser destinado a um fundo para a família das vítimas. Obrigada, Celso. Está certo. Agora, a opinião do Eri Vonaldo, de Lago do Junco, Maranhão. A privatização dos presídios poderia funcionar bem se não houvesse a tal da corrupção, mas, infelizmente, ela existe. Você pode continuar. Obrigada pela sua participação. Você pode continuar participando até o final da segunda edição do Link Recorre. Os resultados final da enquete para você. Bom, e para falar mais sobre essa questão, nós conversamos com a Adriana Martorelli, que é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Muito bom dia para você. Obrigada por nos atender. Olá, como vão vocês? Estamos bem, Adriana. Adriana, o assunto realmente é de muita preocupação e ressurge nesse momento de caos no sistema penitenciário. A gente começa, então, a entrevista perguntando para você sobre essa questão da privatização. Como é que a gente pode interpretar o que é a privatização, a terceirização dos presídios? Quando isso acontece, até que ponto vai a responsabilidade do Estado ou da empresa que administra o local? Bom, lamentavelmente, essa reflexão importante, ela emerge num cenário de fatalidade como esse, em que foram 56 pessoas mortas e, enfim, em cenas de violências inimagináveis. Acho que nenhuma rebelião, nem mesmo o massacre da Casa de Defensão, nem mesmo as históricas rebeliões da Fundação da Febem do passado revelaram tantas atrocidades como essa, especialmente os vícios que foram executados. Então, você percebe que, efetivamente, em especial nessa unidade, nesse cenário de guerra entre facções, há uma total ausência de um sistema efetivo de segurança dentro do... no contexto do exercício do poder punitivo, né? No contexto do exercício da privação de liberdade desses cidadãos brasileiros que foram supostamente autores de crimes, porque muitos deles eram provisórios, não é? Muitos deles não tinham ainda decisão judicial e estavam aí submetidos a uma situação de encarceramento que não é do dia para a noite que isso acontece, né? Lá do dia para a noite, que é uma situação dramática, crítica, intensa como essa, se constrói, né? A oportunização de um cenário desse, ela se dá no decorrer de um tempo de convívio dentro de um sistema fragilizado em que o Estado efetivamente não está presente, né? O Estado enrosca as pessoas dentre os muros, por trás das grades, mas efetivamente ele não está dentro da unidade, né? E aí, essa cena, essa fatalidade, essa horrendidão, né? Inventando uma palavra nova para expressar o que é um inédito, ela coloca em xeque essa discussão da privatização que é mais do que necessária aí no momento, que parece que todos os esforços do atual governo federal, né? Que já no passado, não muito recente, no anterior também um pouco, veio falhando, né? Na construção de políticas de prevenção, né? Nas políticas de inclusão social, que é o que gera a inclusão da juventude no castro brasileiro, a parte de uma população mundial, né? E coloca em xeque, então, essa fala de privatização de presídios como se fosse essa a solução dos problemas, né? E na verdade não é. Existem mecanismos de gestão que antecedem essa escolha, né? Esse método, esse modo de fazer gestão de unidade prisional, que é a parceria com a sociedade civil, né? Que você transfere, como já se deu em São Paulo, em larga escala, não só no Centro de Ressocialização aqui no Estado de São Paulo, como também nas unidades da Fundação Casa, que tem um convênio de parceria com a sociedade civil, que é uma relação estabelecida com vistas a proporcionar a participação da sociedade civil na vida da pessoa encarcerada, né? Pessoas essas que são selecionadas, gente, de alguns critérios, né? Porque, veja, você vê aí na rede social uma reação muito aguda, é óbvio, né? Diante da capacidade dos seres humanos encarcerados fazerem o que fizeram um com os outros, decapitarem, filmarem, sentirem um certo prazer e pôr para fora essa violência inerente, né? Que está inerente nessa alma dessas pessoas, na psique dessas pessoas. Só que, obviamente, com quase 700 mil pessoas encarceradas no país, nós temos mais de 607 mil pessoas encarceradas no país, um terço do que está aqui em São Paulo, você não vê isso acontecer comumente, não é verdade? Quer dizer, o fato que ocorreu terrível, dramático e tal, mas não é comum, não é? Não se dá todas as horas, em todas as unidades. O que significa que eu ainda mantenho o discurso de que o encarceramento não é para qualquer pessoa, né? Ele está sendo banalizado e isso gera a superlotação e gera também a vulnerabilidade de uns para com os outros e que esse discurso da privatização como um mecanismo adequado para solucionar esse problema, obviamente, ela fracassa. Obviamente, ela não é a solução. E nesse aspecto me parece muito bom que esteja em cheque agora a privatização como uma solução com a qual absolutamente eu não concordo. Acho que não é privatizando a mão de obra prisional, delegando o justfuniente para a iniciativa privada que você consegue preparar essas pessoas para o retorno ao convívio social. Adriana... Oi, pode falar. Oi, é por isso exatamente que eu reforço a questão para que todo mundo que nos acompanha entenda melhor qual que é realmente a responsabilidade a partir do momento que haja privatização. Esse presídio, esse complexo onde aconteceu esse massacre em Manaus foi entregue à iniciativa privada desde 2014. A empresa, inclusive, se chama Humanizzare e pregava, como o título é uma palavra italiana que significa humanizar, o bom convívio também, é isso que eles falavam aí, e boas condições físicas para os detentos. A partir de que momento, quando um presídio é entregue à iniciativa privada, o que fica com a responsabilidade da empresa que passa a operar aquele lugar e o que fica na responsabilidade do Estado para que a gente entenda bem como acontece esse processo. O justo nem de direito de punir é um dever e um direito do Estado. É só o Estado que pode se voltar contra o cidadão que pratica um ato infracional. E a partir do momento que o indivíduo pratica uma infração criminal, ele é investigado pela polícia judiciária, é processado pelo poder judiciário, é emitido um título executivo que é executado pelo poder executivo do Estado. Portanto, essa atividade de controle do crime por meio do processamento, do apenamento, do encarceramento, é exclusivo do Estado. Não se delega isto para a iniciativa privada. Eu não sei como é, porque eu não conheço qual tipo de convênio foi estabelecido entre o Estado do Amazonas e a empresa humanizária. Mas, provavelmente, houve um estabelecimento de um convênio transferindo todas as atividades, todas as atividades, para a iniciativa privada. A implementação das oficinas de trabalho, a definição de rotina, enfim, supostamente também a definição das assistências prestadas que estão previstas na lei, que obviamente não estavam sendo, pelo que se viu aí. Então, no entanto, o que acontece? O poder público transfere recursos para que a empresa privada faça essa atividade. Delega, e supostamente também, não poderia ter delegado o que diz respeito à questão da segurança. Por quê? Porque o custodiamento, ele é uma atividade exclusiva estatal. Percebe? Então, assim, a estrutura física é do Estado, a segurança tinha que ser do Estado, as regras de segurança do Estado, e para a iniciativa privada caberia a gestão da rotina do cotidiano, da ocupação, da destinação das oficinas de trabalho, da organização do recebimento do peculio, do salário, desses, entre aspas, empregados, na verdade. Então, assim, mostra que nessa divisão de responsabilidade, dessa parceria de atribuições, efetivamente houve uma responsabilidade recíproca, não exime de hipótese nenhuma o Estado da responsabilidade dele, é óbvio, isso não está nem em questão, isso nem foi perguntado, porque é tão absurdo que se tenha dúvida sobre a responsabilidade estatal que nem chegou a ser questionada, na verdade. Agora, em relação ao papel da iniciativa privada nisso, a partir do momento que ela é conveniada e estabelece essa responsabilidade em conjunto, e me parece que, eu não sei se o modelo do Amazonas é igual ao do Paraná, por isso que eu não concordo com privatização, eu não concordo que se delegue para interesses econômicos a liberdade de pessoas custodiadas em razão de um acionamento do Estado no seu poder punitivo, que é exclusivo. Eu não concordo com isso, eu concordo apenas com que a sociedade civil se organize por meio de organizações da sociedade que justa em fins lucrativos, estabeleça convênios de parceria e, nessa relação, a sociedade civil esteja presente com a finalidade específica de ressocializar, não com a finalidade que é a finalidade de uma iniciativa privada é obter a mão de obra do encarcerado obtendo um lucro diante disso. Eu não concordo com isso, já se viu que não houve nenhum tipo de autossustentabilidade nessa relação, ou seja, não houve uma contrapartida nessa relação. Em que sentido? No sentido de efetivamente essa humanidade ter funcionado mesmo como uma porta aberta de relação entre o preso e a sociedade civil, entre o preso e a produção, aliás, o origem do Cáceres é a fábrica. A origem do Cáceres é a fábrica. Quem aprisionou foi o sistema capitalista, isso é uma coisa que é da história do sistema punitivo. Já se viu que não deu certo desde então, já se viu que não deu certo, não dá certo nos Estados Unidos, não dá certo aqui e não dará. E a responsabilidade é total e integrada, tanto da Humanizare, que deverá responder tanto sobre o aspecto criminal quanto civil, responsabilidade, enfim, indenizando as famílias que perderam seus entes familiares, pessoas que sequer a condenação tinham, como o próprio Ministro da Justiça esclareceu. Aliás, de uma forma até, como diria talvez, uma visão diferente da minha, ele disse que, olha, não é só porque as pessoas estão encarceradas sem título executivo, no caso a sentença, que elas podem sair por aí decapitando umas às outras. Está certo, Adriana. Adriana, Adriana Moura Matorelli, que é a presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária do ALB São Paulo. Eu agradeço muito a sua participação, esclarecendo então a situação, essa discussão que surge a respeito então da privatização dos presídios, depois dessa crise que eclodiu com o massacre que aconteceu nesse complexo penitenciário em Manaus. Obrigada, Adriana, até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que com calorão em quase todo o país e também a falta de dinheiro, porque estamos passando por um período de crise, muita gente que pretendia comprar ar-condicionado acabou mudando de ideia e investiu nos ventiladores. Mas seja qual a escolha, é muito importante ficar atento à limpeza desses aparelhos. A procura é tão grande que eles ganharam destaque nas lojas. Giram de um lado para o outro para mostrar que são capazes de espantar o calor. Nosso estoque no final do ano chegou a zerar aqui nas lojas. Agora a gente está bem abastecido novamente, mas a procura tem sido muito grande. Calor demais, grana de menos. A crise tem feito com que os consumidores deixem de comprar aparelhos de ar-condicionado e levem para casa o tradicional ventilador, que custa entre 90 e 180 reais. Já para manter a casa refrigerada, seria necessário pagar pelo menos 1.100 reais, sem contar o gasto extra de luz. Só no ventilador mesmo, assim, o açai quente. Muito quente. Aí a gente está sofrendo dentro no chão, tira o lençol, bota o lençol e aí a gente vai se virando. E o ar-condicionado, por quê? Muito... Muito caro para mim, não tem condição não. Sem este vento, fica complicado. Eu uso para dormir, né? Porque senão não aguenta. O calor é demais, não aguenta. Na casa da Carolina tem um em cada cômodo, da cozinha ao quarto. Só que ela não se dá muito bem com o vento batendo a noite inteira. Eu não gosto para mim e para minha filha, porque às vezes a gente parece que tem a sensação que acorda resfriada. O nariz escorrendo, coriza, ou o nariz tampado. Parece que eu já sei que ela vai acordar ruim que eu ligo com o ventilador, que eu durmo com o ventilador ligado. Não é bem o vento o problema, como explica esta pneumologista. O ventilador pode estar virado diretamente para a pessoa ou para a parede. Não importa. Em relação às doenças, a friagem, o ar gelado não vai causar doença. O que pode acontecer é que ele pode circular a carupoera que acumula na pá do ventilador e isso pode piorar sintomas respiratórios de pacientes que já têm alguma doença não controlada, por exemplo, a asma. Já para quem tem ar condicionado, o ideal é mantê-lo na temperatura entre 20 e 22 graus. O ar condicionado, quando ele esfria o ambiente, ele acaba deixando o ambiente mais seco e isso faz com que as mucosas fiquem ressecadas. O que vai causar doença, por exemplo, o ambiente fechado do ar condicionado e algum vírus circulando lá. Carolina tem também um climatizador no quarto. O uso requer alguns cuidados da mesma forma. Primeiro, o filtro de ar deve estar sempre muito bem limpo, sem poeira e sem ácaros. Se o aparelho tiver a função de umidificar, tem que usá-lo com cautela. O excesso de umidade no ambiente provoca a proliferação de fungos e eles pioram as doenças respiratórias. É melhor estar atento às dicas, porque ainda tem muito calor pela frente. Ela me lembrou, tentou a isso, eu vou procurar limpar para não causar problemas de saúde. E olha, já quem vive, já quem vive na região norte do país, por incrível que pareça, está reclamando, vejam só, do frio. É que nessa região começou o inverno amazônico. Acostumados com as altas temperaturas, os moradores têm que se adaptar à chuva e à variação do clima. Temperatura mínima de 22 graus. Está fazendo frio em Belém? Dorme até mais tarde por causa do friozinho, né? Por conta do frio, da chuva, né? Esse tempo de chuva agora. Eu preferia, sim, ficar esse frio. Melhor do que o calor. Eu acho melhor. Essa história de que está fazendo frio em Belém? Pois é, né? É um pouquinho de exagero. É, as opiniões variam, mas uma coisa é certa. O inverno amazônico chegou mais rigoroso do que nos últimos anos. Esse período que vai até maio é marcado por chuvas fortes, temperaturas mais amenas e muito vento. O nosso inverno amazônico é justamente o verão do Hemisfério Sul. O nosso verão amazônico corresponde ao inverno do Hemisfério Sul. Em função dessa pequena variabilidade de energia que recebemos. Como a região norte do país fica bem pertinho da linha do Equador, não tem as quatro estações do ano bem definidas. É sol e chuva o ano inteiro. E como as mudanças climáticas têm deixado o tempo meio confuso, tudo tem sido mais severo por aqui. Nós não temos diferenças significativas de temperatura. As nossas temperaturas são sempre elevadas durante o ano todo. E nessa trajetória, a trajetória aparente do sol para o norte e para o sul, o que é que acontece? Ele carrega consigo uma camada de nebulosidade muito intensa que provoca muita chuva. E por falar em chuva, essa é uma época do ano com muita incidência também de raios. Por isso, é preciso estar atento para não ser vítima de uma descarga elétrica que pode, inclusive, matar. Vamos acompanhar agora a reportagem onde algumas medidas que podem evitar uma tragédia são colocadas. Tempo fechado, céu escuro, tempestade a caminho e um barulho assustador. Primeiro vem o raio porque a luz é mais rápida que o som e posteriormente já vem o trovão que é resultante dessa descarga elétrica. Esse vídeo mostra o momento que Taline Campos de 25 anos caminhava com a família pela praia quando foi atingida pelo raio em Itaiaen no litoral paulista. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e está internada na UTI deste hospital de Guarulhos na Grande São Paulo. O estado de saúde dela é grave. A descarga elétrica de um raio pode provocar queimaduras atingir o coração e o pulmão. Cerca de 30% das vítimas de raio acabam morrendo. De acordo com o Corpo de Bombeiros os acidentes acontecem principalmente em locais descampados como campos de futebol áreas rurais e praias. Se você estiver na praia e o tempo fechar procure um local abrigado como casas prédios e lojas e saia imediatamente da água. A mesma dica vale também para piscinas e fique longe de árvores postes e pontos de ônibus. Fique dentro do carro fechado protegido em hipótese alguma tente sair desse carro não fique encostado no carro pelo lado de fora. As chuvas de verão aumentam a quantidade de raios. Só no primeiro dia do ano foram registrados mais de 5.500 raios no estado de São Paulo. Os horários com maior incidência são entre as 4 da tarde e as 8 da noite. O boné queimado é o registro do que um raio causou em Maria Aparecida em 2011. Ela até tentou correr mas não deu tempo. Ficou 5 dias na UTI. Quando eu fui me esconder que eu fui até o banheiro que tem um local de cobertura eu não consegui chegar. Eu fui atingida na cabeça. Se o tempo começar a ficar nublado começar a ouvir algum tipo de trovão já é bom as pessoas estarem se abrigando. É, precisa tomar muito cuidado. E olha, novidades no calendário de vacinação. Atenção, agora os meninos de 12 e 13 anos de idade também tem o direito a tomar de graça a vacina contra o vírus HPV. É a medicação que antes era distribuída apenas às meninas pode ajudar a prevenir vários tipos de câncer como mostra a reportagem de Samara Bastos. O reforço já chegou. 2017 começa com uma alteração no calendário de vacinas. A partir deste mês a vacina contra o HPV que era distribuída exclusivamente para as meninas agora passa a contemplar também os meninos. A mudança é mais uma estratégia para proteger os brasileiros contra o câncer. O HPV é um vírus transmitido principalmente pelas relações sexuais. A estimativa é que metade da população mundial esteja contaminada pelo vírus. Em muitos casos o HPV é responsável pelos cânceres na região genital colo de útero garganta e reto. É um vírus silencioso. Ele se instala no local onde ele entrou em geral no genital e depois de alguns anos meses a anos é que ele pode vir a se manifestar clinicamente. Para as meninas entre 9 e 13 anos o governo disponibiliza a vacina desde 2014. Agora os meninos entraram nesta lista. A ideia é imunizar mais de 3 milhões e meio de garotos entre 12 e 13 anos. Com a vacinação a ideia é que um dia a gente tenha o menor número de casos de câncer de orofaringe no sexo masculino devido à vacinação. Dados do Ministério da Saúde estimam que em 2020 o número de câncer de boca e garganta causados pelo HPV seja maior do que o de colo de útero. Por isso a preocupação dos especialistas em vacinar o maior número de adolescentes. A partir de hoje todo mundo tem gratuitamente essa vacina na rede pública. Lilian é mãe de André de 10 e Cauã de 13 anos. Assim que soube da novidade no calendário separou a carteirinha de vacinação do mais velho para ir ao posto. Já separei porque eu acho que é importante eles vacinarem e é bom eles estarem prevenidos para tudo isso. Eu vou levar o quanto antes já está tudo separadinho. Os meninos estão com as vacinas em dia. É uma preocupação da Lilian imunizá-los. Por isso ela vive de olho nas mudanças feitas pelo governo. Pelo menos duas vezes por ano a analista de sistemas faz uma busca na internet para ficar por dentro das atualizações. Eu acho que se alguém estudou e achou que é importante as crianças estarem vacinadas porque não eu tenho que fazer a minha parte como mãe de preocupação e tudo mais. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a oferecer a vacina contra o HPV em meninos. São duas doses com seis meses de intervalo. Para imunizar seu filho basta comparecer a um posto de saúde junto com a carteirinha de vacinação e um documento. lembrando que a vacina não substitui os outros métodos de proteção é importante conscientizar meninos e meninas sobre o uso frequente do preservativo. O Link Recoa News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir tem de olho nas redes a gente volta em instantes. Até já. Meio dia 28 minutos no horário de verão Link Recoa News de volta. De volta com uma polêmica viu um casal de famosos causou uma divisão de opiniões nas redes sociais porque viajou e passou o Réveillon longe da filha de dois anos. Eles foram alvos de muitas críticas. É, mas afinal será que uma viagem a sós sem as crianças faz bem apenas para o casal? 400 mil visualizações mais de 2 mil comentários e dias de polêmica nas redes sociais. E de novo para todos. Quem aparece no vídeo é uma garotinha conhecida na internet. Valentina filha de Mirela Santos e de Wellington Muniz o humorista Ceará aos dois anos que já tem os próprios fãs. Beijo no YouTube. Mas não foi o desejo de um feliz ano novo que provocou tanto assunto. Bastou uma manifestação da mãe no Instagram dizendo que estava com muita saudade da filha para os comentários explodirem numa velocidade impressionante. Tudo porque os pais passaram o Réveillon numa viagem sem a filha que ficou com familiares. A modelo viajou para a Europa com um marido e um casal de amigos. Depois de passarem por Paris comemoraram a virada do ano em Berlim. Mirela foi duramente criticada por não ter levado a pequena à viagem. O assunto estendeu tanto que provocou respostas lá da Alemanha. A uma internauta que disse que jamais passaria essa data longe do filho Mirela respondeu que se a mulher não cuidasse do casamento os filhos cresceriam e ela ficaria sozinha. Para uma outra seguidora a modelo rebateu lamentável é você perder seu precioso tempo se preocupando com a minha vida. E não ficou só no mundo virtual não. Pelas ruas a polêmica continuou. Não tem que deixar com ninguém para dar uma volta para passear não. Se é para o trabalho ainda vai mas para passear de jeito nenhum. Teve uma fase da minha vida que eu deixei de sair porque eu vi que eu estava incomodando para tirar essa responsabilidade dos outros. Muita gente já esperou uma década ou mais por um instante assim como o de Mirela e Ceará. Quando eu completei 10 anos de casado eu fui jantar com ela e foi só nós dois. E há quem nunca mais tenha vivido um momento romântico depois dos filhos. tem que ir todo mundo junto, né? Tem filho para deixar de lado. Eu acho errado tem que levar junto tem que levar junto já que ele não queria ser livre então não tivesse filhos para se preocupar tanto. Será que existem certos e errados quando o assunto é a divisão do tempo em família? Quantidade ou qualidade? E a separação de tantos papéis mãe, esposa, pai, marido é possível? Afinal uma viagem a sós um programa a dois faz bem só para o casal? E quem melhor que eles? Os filhos para responderem essas perguntas? Para falar a verdade eu sempre respeitei isso porque em primeiro lugar é uma curtição dupla quer dizer tripla porque para eles é uma e para mim é duas eu curto com as minhas duas zoe com os meus primos isso é muito bom me aproxima muito mais da minha família A necessidade fez com que Felipe aprendesse cedo que o trabalho e a vida social separariam pais e filho por algumas horas A gente precisou deixar ele um tempo mesmo que não para lazer no caso para trabalhar para que a gente pudesse trabalhar estudar mesmo com coisas pequenas como uma ida ao cinema uma saída para jantar para ir na casa de amigos às vezes e com o passar do tempo às vezes algumas viagens curtas e a gente acabava deixando o fel em alguns momentos Ficou mais fácil perceber que até ele em algum momento teria que dividir tempo e oportunidades Geralmente quando a gente vai para a trilha o momento legal realmente é com meu pai e quando eu estou aqui o momento legal geralmente é especificamente para minha mãe Ana Clara e Ronaldo ainda namoravam quando ele nasceu trabalho e estudo se misturaram a nova rotina 12 anos depois sabem que mesmo inexperientes descobriram uma fórmula que deu certo A gente também sempre que possível e com bastante frequência a gente sai com ele a gente viaja com ele mas quando a gente tem uma oportunidade de estar juntos numa viagem só nós dois a gente viaja pode ser que eu falte um dia e se ele está bem integrado com outras pessoas eu fico tranquilo e ele também agora se eu nunca deixei ele lá nunca deixei ele sair de casa nunca nada é um dia que precisar sei lá eu preciso viajar fazer trabalho passar três meses trabalhando em algum lugar só tem meu pai e minha mãe para deixar que ele não está acostumado vamos supor como é que eu faço assim o casamento foi naturalmente preservado e sabe o que Felipe acha das escapadinhas dos pais me dá uma grande prova de saber que eles realmente se amam eu sinto que eles se importam comigo porque eles perguntam como foi e me contou da viagem eu sentiria que eles não se importassem se eles não perguntassem como foi se eles não contassem da viagem não mostrassem fotos não dessem notícias de nada esse psicólogo especialista em terapia familiar concorda plenamente com Felipe telefonar para o filho todo dia mandar fotografias você está criando vínculo com a criança então nesse sentido a presença da mãe mesmo durante a viagem se faz sentida pela criança e faz um alerta às vezes a mãe está frustrada está mal humorada está irritada joga culpas nesse filho eu abdiquei da minha profissão por você eu abdiquei de estar com o teu pai por você e isso transforma essa criança numa criança angustiada cheia de culpas não é? ao passo que uma mãe às vezes pode estar um tempo mais reduzido mas ser um tempo de qualidade porque ela está feliz ela está se realizando na vida e quando eles estão juntos é muito gostoso tem o que trocar né? e você já está passando um modelo positivo para o teu filho ou para a tua filha será que existe limite de tempo idade certa para uma distância temporária dos filhos? a gente aprendeu a viver dessa maneira tem outras pessoas que se dedicam a vida inteira aprendem a viver como também os filhos ficam muito apegados a eles e gostam é relativo esse assunto achar maneira de viver melhor a gente achou a nossa eles também acharam a deles é cada um vai usar a própria balança o que importa mesmo é que seja leve para todo mundo e palavra de filho a felicidade é assim simples e sem culpa os pais que querem que tem filhos mais novos e tem os avós que podem cuidar meu aproveita porque vocês vão ter bastante vida ainda e muito tempo dessa vida ainda vai ser curtição com seus filhos e o tempo passa muito rápido gente adorei o discurso desse menino que menino maduro falando para os pais irem curtir a vida se divertir que ainda vão ter muito tempo para curtir com os filhos é isso aí é verdade é viver sem culpa a fórmula de cada família funciona bem ali ou aqui o negócio é quem está aqui não cuida da vida de lá e vice-versa cada um vivendo na sua harmonia familiar é o que importa com certeza bom a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV Rafael Calisto para falar da harmonia ou desarmonia nas redes sociais tudo bem Calisto bom dia tudo bem com vocês boa tarde boa tarde verdade passou do meio dia não vou falar de família nem de filhos vou falar de tecnologia hoje eu vou falar sobre a CES ou CES que é a Consumer Electronics Show é uma feira que pode ser considerada a maior do mundo de tecnologia ela existe há 50 anos fez 50 anos agora nesse ano ela é de 67 e ela acontece sempre em Las Vegas nos Estados Unidos desde o começo e lá eles apresentam alguns produtos que vão ser muito relevantes para a sua casa por isso o Consumers você vai acabar comprando alguns exemplos aí videocassete Blu-ray são coisas que aparecem primeiro lá e depois chegam para os consumidores TVs HDTV sabe coisa do tipo esse ano eu já separei ela começou hoje e eu já separei sete destaques legais aí para vocês darem uma olhada porque logo logo esse tipo de produto vai estar na sua casa pode não ser ainda nesse ano se demorar um pouquinho para chegar às lojas e as marcas conseguirem implantar essa tecnologia na sua casa mas dá para ir sentindo o gostinho do que vai ser sua vida daqui para frente sabe uma vida mais inteligente essa pegou a melhor palavra possível sabe esse smart quem acompanha sempre aqui o link lembra que eu falei acho que foi recentemente acho que até em dezembro que a previsão aí para 2017 era essa internet das coisas como a gente chama em inglês é o internet of things que eles chamam tudo passa a ter internet na sua casa geladeira, tv já tem muita gente que tem smart tv né então o smart tudo é a tendência e se confirmou mesmo o primeiro que eu vou mostrar ele é o único que não é smart assim esse tijolo que você está vendo aqui é um super pendrive ele tem 2 terabytes aí para quem não entende muito bem eu vou explicar a gente tinha o computador com megabyte lembra? aí depois ele foi para gigabyte o gigabyte que é mil megabytes 1024 para ser preciso mas cerca de mil e aí o mil gigabytes é o terabyte esse pendrive para você ter uma dimensão aí na sua casa ele cabe mais ou menos uns 150 160 filmes em HD nossa e ele é super pequeno o tamanho é impressionante a mão de quem está segurando ali é muito boa para a escala você vê o tamanho do dedo nessa feira já deviam ter sido lançados há muito tempo o blu-ray que antes era uma novidade enfim tudo que hoje em dia a gente já está acostumado já está totalmente integrado era uma super novidade antigamente exato ela tem 50 anos então tudo que foi aparecendo era por ali ela era fechada antes e depois abriu para o público o Bill Gates já falou lá aconteceu muita coisa nessa feira olha os produtos que eu vou trazer para vocês primeiro smart do dia smart cama agora existe smart cama e eu achei ela muito inteligente ela tem sensores que vão acompanhar o seu sono ela tem sistema de ar que se ajusta ao seu corpo você está vendo aí levantando por dentro esquenta o pé para você dormir mais rápido e aí agora esse rapaz ronca o que ela faz ela levanta a cabeça dele que sonho naquele sistema estilo hospital sabe que levanta um pouquinho e as mulheres agradecem no caso se for o homem também tem mulher que ronca poderia dar uma travesseirada também já levanta a cama dá uma travesseira na boca ela faz de uma forma mais gentil até para não acordar a outra pessoa bem suave bem suave é uma forma ultra inteligente daquele famoso comercial quando um se mexe o outro não sente ela é smart ela não é bruta senão seria um tabef mas a cama ela também ela dá no seu smartphone depois no seu celular os resultados do seu sono essa é a questão das coisas inteligentes essa aqui do meu lado é uma coleira inteligente de cachorro é a mesma coisa você integra o seu aparelho você vê onde o seu cachorro está é um rastreadorzinho então rastreadorzinho e ele não está gostando pelo visto de ser rastreador né e o que acontece tem um emissor de som ali se ele se perder ele fala estou perdido sabe me ajude acabou a privacidade do cachorrinho não dá para fugir mais muito bem e agora o smart escova é escova eu sempre falo pente minha mulher briga comigo isso aqui não é pente pente é aquele fininho essa é a escova de cabelo certo? falei certo? certinho duas mulheres aqui eu não vou conseguir errar ele também é integrado ao celular então essa é a ideia das smart coisas aí que a gente está vendo elas são integradas ao celular você vê como está o seu cabelo ele emite sinais ali qual é a constituição o que precisa é para você saber o que está acontecendo então nada de cabelo ruim ele vai dizer o que tem ali que legal né muito bacana é uma coisa personalizada né nossa muito legal a cama que a gente mostrou agora há pouco inclusive ela consegue cada lado ficar de uma altura para a pessoa são coisas da sua casa que vão começar a se adaptar a você e sempre pelo celular você tem o retorno ali entendeu? então a internet ela entra na casa inteira entra no seu sofá vai entrar logo vai entrar no seu espelho em tudo e você vai começar a ter internet na casa inteira a gente vai mostrar agora essa aqui que é uma televisão muita TV aparece nessa feira também TV curva que você vê hoje no shopping foi lá primeiro há uns 3 anos atrás que eu lembro que eu era editor de tecnologia lá no R7 nessa época a gente fez matéria sobre a TV curva hoje tem no shopping tem na época a gente falou olha logo logo você vai ter uma TV curva essa TV aqui ela é da largura de uma moeda está vendo ele segurando esse pedacinho preto isso é uma TV desligada e ela se gruda na parede por imã você não precisa furar a parede ela é tão fina que ela vai como se fosse uma placa poft na parede gente que bacana muita novidade legal nessa feira e isso é a largura dela é a espessura exato mas a tela vai continuar sendo grande 65 polegadas e 77 são duas versões ou seja uma TV bem grande é como se ele estivesse tirando o adesivo da parede só para mostrar a espessura e ela dá até uma você viu que ela é um pouquinho flexível né porque ele puxa um pouquinho da parede e ela não sai toda ela consegue dar uma envergadinha de papel ali sem quebrar nossa é muito legal logo logo na sua casa é até bom para quem pensa em modernizar os móveis tudo talvez aguardar um pouquinho mais né para as novas tecnologias de repente é acessível ela é direto a parede a muito ela é muito cara e ela sempre chega mais cara nas lojas passa um tempinho ela fica um pouco mais barata agora é uma babá eletrônica vamos falar de filho vamos vamos falar de filho já que a gente estava falando dos casais ali esse aqui ele é a princípio um despertadorzinho ali ele fica ali do lado faz o de babá eletrônica então ele mede ali os barulhos do sono da criança manda para o celular dos pais que podem tanto falar pelo aplicativo quanto ouvir toca a musiquinha que a criança gosta e vai mandando essa inteligência digamos assim ele vai mandando dados para você para você poder ter uma noção do que está acontecendo com o seu filho então o despertador babá eletrônica enfim faz a mesma coisa ele te dá informação não é que nem a babá que tem hoje a babá eletrônica que tem hoje que só monitora e os pais sem ficar ali meio que de olho na tela eu acho que aí é que é a sacada são os números que ele mostra por exemplo a cama que a gente falou agora há pouco você dormiu mal de tal horário você dormiu bem em tal horário olha o bebê ali dormindo mal deixa eu ver aqui seria uma da manhã mais ou menos fazendo barulho chorando ele faz isso tá ótimo Calixto ótimas novidades então que em breve devem estar no mercado e na sua casa na casa de você que está assistindo ao nosso programa de repente numa tv fininha dessas aí quem sabe muito bem legal então Calixto até amanhã a gente volta a se encontrar até amanhã até lá a gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações até já meio dia 47 minutos pelo horário brasileiro de verão link record news de volta e chegou a hora de falar sobre o mundo pop com a Daiane bombarda é isso mesmo Marcela entre as novidades o anúncio e a expectativa para o lançamento da nova música de um cantor famoso em todo o mundo Daiane tudo bem? Olá tudo bem? o ano mal começou e a gente já tem muito assunto novo rondando o universo pop então fica ligado que a gente mostra tudo agora e a primeira notícia do dia vem lá dos deuses de Asgard a Marvel confirmou mais uma participação no novo filme do Thor além da presença já confirmada do Hulk o longa Thor Ragnarok vai contar também com o Doutor Estranho a participação já era até esperada pelos fãs já que o Deus do Trovão aparece indo para Nova York na cena pós-créditos do filme recente do Doutor Estranho Thor Ragnarok deve chegar aos cinemas em novembro deste ano com um elenco cheio de estrelas a gente ainda fala dos heróis da Marvel mas agora nos quadrinhos nós já mostramos aqui que Punho de Ferro vai virar série na Netflix mas não é só isso ele também vai ganhar mais uma história nas HQs já é possível ver algumas imagens feitas por Mark Perkins e Andy Troy a série sai em março nos Estados Unidos e a continuação da saga em que Daniel Rand que é o verdadeiro nome do herói encontra uma civilização misteriosa que sabe tudo sobre a linhagem dos Punhos de Ferro aqui no Brasil a HQ ainda não tem data para lançamento e saiu o novo teaser da adaptação para a TV feita pela Netflix do Desventuras em Série quem narra o teaser é também o narrador da história toda Lemony Snicked que na série é interpretado por Patrick Ward e nessa chamadinha ele não encoraja o público a assistir a série inusitado né A série conta a história dos irmãos Baudelaire Violet, Klaus e Tani que depois de ficarem óculos tentam desvendar o mistério da morte dos pais e caem nas garras do malvado Condiola que pretende ficar com a herança dos meninos A febre pela caçada aos pokémons foi mesmo geral viu galera nem mesmo o novo smartphone da Apple e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump alcançaram o fenômeno dos games no maior site de pesquisas do mundo O Google divulgou o relatório anual com os assuntos mais buscados no site durante o ano de 2016 e o termo mais pesquisado nos últimos 12 meses foi Pokémon Go o game da mobile Niantic superou outros assuntos populares como iPhone 7 Donald Trump e Powerball Os monstrinhos também lideraram um top 5 brasileiro acima de termos como Jogos Olímpicos Rio 2016 e Chapecoense E o músico britânico Ed Sheeran fez o anúncio que empolgou os fãs logo no primeiro dia do ano Isso porque o Astro vai lançar um novo disco e prometeu liberar uma nova música amanhã O cantor e compositor de 25 anos usou o perfil do Twitter para divulgar um vídeo onde aparece acenando para os fãs e com um pedaço de papel escrito com as palavras nova música chegando na sexta Há um ano o Astro anunciou que daria um tempo na carreira para viajar pelo mundo e ver tudo o que ele havia sentido falta mas prometeu que voltaria com o terceiro álbum que segundo ele é a melhor coisa que já fez até agora depois de lançar depois de lançar e outro disco chamado Multiply Ed falou que o novo álbum vai ser com esse título aqui ó haja símbolo não é mesmo? Enquanto o novo single não é revelado a gente se despede curtindo o último sucesso dele tchau pessoal e hoje é dia de uma curiosidade de português com o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos da PUC São Paulo É, ainda em clima de férias o professor conta agora para a gente a origem dos nomes dos meses confira Olá pessoal do jornal Link Record News a gente continua num clima de férias não é isso? E aí eu recebi hoje dia 5 de janeiro uma mensagem perguntando sobre os meses né? Por que que chama janeiro, fevereiro, março, abril indo até agosto, setembro outubro, novembro, dezembro né? E tem uma curiosidade bacana né? Os meses começavam na verdade o calendário o ano começava no mês de março em homenagem ao deus Marte né? Que era o da semeadura né? O mês que começava sempre as plantações era o mês de semeadura e dali começava o ano por isso que inclusive se você fizer a conta março, abril, maio, junho, julho, agosto setembro mês 7 outubro mês 8 novembro mês 9 dezembro mês 10 o próprio mês de agosto que a gente conhece hoje e na verdade ele era sextilis ou seja era o mês 6 julho era quintilis o mês 5 e aí houve pelo imperador Júlio César uma grande modificação porque tinha divergência entre os matemáticos 10 dias a mais pra cá 10 dias a mais pra lá as estações do ano se era de acordo com os movimentos da lua do sol havia algumas divergências e aí Júlio César foi lá e colocou o mês de janeiro e fevereiro pra acabar vamos chamar assim com essa discussão com essa briga chamou alguns matemáticos obviamente fizeram algumas contas e o primeiro mês ficou janeiro em homenagem a januários januários na verdade o mês de januários em homenagem ao deus jano que é o porteiro Deus porteiro era aquele deus que fazia a entrada das coisas o porteiro no sentido de abrir as portas pro novo ciclo pro novo começo depois fevereiro que vem de februar que é o mês da purificação e daí pra frente março, abril, maio, junho julho que era o mês 5 em homenagem ficou a Júlio César então por isso julho agosto em homenagem ao imperador César Augusto ficou agosto que era o mês 6 e o 7, 8, 9 e 10 ficaram setembro outubro, novembro, dezembro mas não mais 7, 8, 9 e 10 repetindo janeiro, fevereiro mês 1, mês 2 aí o antes o anterior março que era primeiro ficou terceiro e daí sucessivamente o nome dos meses e aí dezembro de 10 não é mais de 10 agora é 12 novembro 11 outubro 10 setembro 9 e aí os meses ganharam toda essa notoriedade que hoje a gente conhece de janeiro a dezembro os 12 meses do ano tá bom hoje não sei se foi uma dica acho que foi mais uma curiosidade de língua portuguesa mas é importante para todo mundo saber tá bom nesse meio de janeiro em homenagem ao Deus Jano Januários que ficou o mês que a gente comece o novo ciclo que abram as portas para esse novo ciclo muito bacana para você para todo mundo que está assistindo beleza na terça-feira que vem semana que vem eu estou ao vivo aí no estúdio com vocês tá bom um grande abraço até lá Rodrigo Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes até já uma hora em ponto no horário brasileiro de verão Link Record News de volta agora com a sua participação é nos desdobramentos dessa crise no sistema penitenciário ressurge então a discussão sobre a terceirização dos presídios e aí perguntamos para você se você concorda com a terceirização com esse processo hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais ou faça isso pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 851 já tem participação na tela vamos dar uma olhadinha então as participações que chegam a mensagem agora do Antônio de Petrópolis Rio de Janeiro o que eu discordo é com o investimento que o governo faz em presídio esse dinheiro poderia ser destinado a segurança saúde e educação a gente falava exatamente sobre isso com o especialista que veio nessa semana aqui e ele falava exatamente isso que esse investimento é muito importante inclusive para garantir a nossa segurança você está certo mas obrigada pela sua opinião Antônio a Selma de São Paulo Capital coloca sim porque se for privatizado nosso dinheiro não vai mais sustentar os criminosos e poderá ser aplicado na construção de escolas profissionalizantes por exemplo é o que pensa a Selma obrigada Selma agora a opinião do Edeglei de São Paulo Capital sim uma vez que o nosso poder público não consegue dar conta ele acha então que tem que privatizar obrigada pela sua participação tem agora a mensagem do Valdir de Ribeirão Preto São Paulo não concorda a responsabilidade é do governo concordo com o fim do salário prisão aos familiares de presos entendo que esse dinheiro precisa ser investido em pessoas do bem nos familiares das vítimas desses bandidos obrigada Valdir agora o Fernando de São Paulo Capital ele que diz o seguinte solução só será possível caso aconteça uma mudança nos planos de governo e quando nossa legislação for elaborada nos dias atuais é o que pensa então Fernando obrigada pela sua participação e a gente aproveita para convidar você para continuar participando esse é o tema da nossa enquete do dia se você é a favor das privatizações dos presídios em todo o país para votar é só participar usando a hashtag link record news para votar na nossa enquete ou ainda mandar um whatsapp nesse número que aparece aqui embaixo a gente espera a sua participação até a segunda edição o resultado oficial então da enquete na sua tela esta edição do link record news fica por aqui quer sugerir algum assunto para o jornal mande uma mensagem para o nosso whatsapp ou participe nas redes sociais para isso lembre-se de utilizar a hashtag link record news acesse a nossa página no facebook no nosso twitter entre na página da record news no portal em 7 o link record news vai ao ar em duas edições às 11 da manhã e às 3 da tarde record news informação para você crescer até já até mais tarde e se pretende Obrigado.